Bem te quer, cara. Olha aqui. Normal me quer. Bem te quer? Cala lá, cara! A Jéssica é super bem te quer, cara. Não, eu sei. A Jéssica eu sei, mas eu tô preocupado com o Lacraia, cara. A nossa dupla. Porra, ele tá estranhão, Erickson. O que é que tá acontecendo? Pra saber o que tá passando dentro da cabeça dele, eu sou uma porra de café, jogar um búzio, assim, a gente não consegue adivinhar, cara. Erickson, já sei. E se eu retomasse a dupla com o Lacraia, sem o Lacraia? Mas aí não é mais dupla, Michael? Mas isso não importa! Você pode fazer a dupla. Você podia fazer a dupla e a gente retomar o Axé Magia com uma nova formação. O que você acha? Eu quero fazer dupla, cara! Então vamos avisar pra Jéssica, tá? Tá. O Axé Magia tá de volta! Valeu. Não, porra, é por aqui, ó. Cara, imagina só como vai ser bom a gente voltar com a nova formação do Axé Magia, cara. Ih, cadê tudo? Ah, vou ser abestalhado, cara. É aqui, ó. Fala a verdade. O que você acha disso? Não é maravilhoso? Ai... Pô, Ferdinando, pô, o que houve, cara? Pô, eu não era teu fofo. Eu não quero mais falar com você. Ferdinando, mas caraca, o que foi que eu te fiz, cara? Ah, você nada, mas Terezinha fez, tá? E você é colado com ela, então eu não quero papo contigo. Cara, mas eu gosto tanto de você, que isso? Mas eu tomo a corrada. Olha só, pensa assim, ó. Pensa que você... Você vai sair maior dessa. Você vai sair muito maior dessa. Lacraia, de repente, nem vai assinar contrato nenhum. Terezinha vai se arrepender, pô. O que que foi? Oi? Quem? Não, peraí que meu radar de fofoca aqui tá gritando. Você tá sabendo de alguma coisa, Reginell? Eu? Eu? O quê? Me conta, Reginell. Tá o quê? Você tá sabendo de alguma coisa que eu sei. Não, eu não posso contar. Reginell, olha atentamente pra cá, Reginell. Eu não posso contar. Olha atentamente pra cá, Reginell. O que que tá acontecendo? Você sabe alguma coisa, fiado? Me conta esse bafão. Se eu te contar, você faz as pazes comigo. Seremos best friends forever. Michael não... Não é Michael. Lacraia não é famoso coisa nenhuma. Lacraia é babysitter como eu. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Gente... Ai, meu Deus. Não, não, não. Ó, ó. Não abre o bico não, Reginell. Pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa. Até esqueci o que você falou. Ó, esqueci, esqueci. Tá bom. Vai dar reto, hein? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não vi. Ninguém sabe. Eu não vi. Seu segredinho, hein? Ninguém sabe. Eu não vi.